Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão, promovido pela nossa casa de oração, Prozebem, Reflexão Espírita. Vamos aprender um pouquinho mais com a doutrina espírita e assim iluminar as nossas vidas? Vamos lá, né? Já convidamos para quem ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, deixe o joinha no vídeo. Se você entender que o conteúdo do canal é importante, é interessante na divulgação da doutrina espírita, compartilhe o vídeo. São muitos vídeos, muitos estudos no nosso canal e caso você entenda que é útil passar para outras pessoas, nós pedimos que compartilhe com outras pessoas e assim possamos divulgar cada vez mais a doutrina espírita. Então vamos começar a nossa reflexão. Hoje separamos aqui um capítulo do livro Boa Nova, Psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos e nós vamos falar assim a essência do capítulo 20, intitulado Servo Bom. E o que Humberto de Campos vai nos trazer a história de Zaqueu e assim conversar com a gente sobre o que é que Jesus entendia das riquezas, né? Da riqueza do mundo material. Porque muitas vezes, queridos amigos, nós temos o entendimento equivocado de que o Cristo, ele nos pedia que enquanto estivéssemos na terra, fizesse alguma espécie de volta de pobreza, né? Que a salvação, digamos assim, ela existiria apenas para quem fosse pobre no aspecto material e que os ricos não teriam salvação. E não é bem assim. Humberto de Campos vai trabalhar justamente essa questão com a gente. Não era bem isso que o Cristo estava falando. E aí, no capítulo 20 do livro Boa Nova, intitulado Servo Bom, Humberto de Campos, ele vai iniciar dizendo para a gente que essa condenação das riquezas não era só um pensamento que a gente tem assim do nada, sabe? A condenação das riquezas, ela estava muito enraizada no espírito dos próprios discípulos. E é por isso que ele inicia o capítulo dizendo para a gente que os próprios discípulos estavam entendendo de uma forma equivocada o que Jesus estava falando das riquezas. Então ele diz, né? Que uns pensavam assim. E quando o pobre nos surge nas aparências? Conheço homens abastardos que choram na coletoria de Carparnaum como miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecessemos a exploração? E aí, Simão Pedro dizia, tudo isso é verdade. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos. E não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. E aí, Levi continuava aqui nesse diálogo com os outros discípulos. Levi e Mateus. Ele dizia, a necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carioso interesse, mas em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar à vigilância. É imprecedível não viciarmos o sentimento de piedade, ao ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. Aí vem Felipe nessa discussão e diz assim, Continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. E aí, diz Humberto de Campos, que Jesus não participava desse tipo de discussão. Ele não participava, mas ele sentia que aquelas dúvidas dos discípulos estavam realmente atormentando eles. Eles estavam assim, sem entender de uma forma plena. O que é que Jesus queria dizer quando ele falava sobre as riquezas? E aí o tempo se passava, até que chegou um dia que Jesus passaria por Jericó, pela cidade de Jericó, e uma multidão imensa estava ali esperando por Jesus. E aí, nesse meio dessas pessoas, existia um publicano, um publicano chamado Zaqueu. Para quem não sabe, publicano, queridos amigos, é o cobrador de impostos. E ele, bom, nos diz o Evangelho que ele não era Zaqueu, apenas um publicano. Ele era o chefe dos publicanos. Então, vocês sabem, cobrador de impostos ninguém gosta muito. E imagine naquela época, né? Então, eles eram muito mal vistos. As pessoas entendiam que aquelas riquezas que eles tinham eram adquiridas de forma ilícita. Mas nos diz Humberto de Campos que Zaqueu tinha uma vontade imensa de conhecer Jesus. Ele era uma pessoa que já ouvira falar do mestre. E aqueles ensinamentos que Jesus trazia em suas pregações já vinham tocando o coração de Zaqueu e ele queria conversar com Jesus. Para assim, ele buscar um entendimento melhor das coisas e transformar a vida dele. Queridos amigos, Jesus, ele nos encontra sempre nesses momentos em que nós precisamos, temos sede de uma vida nova, temos sede de mudança de postura. E era isso que Zaqueu estava sentindo. Ele ansiava por mudança. Ele sentia lá na sua consciência, que é onde estão gravadas as leis divinas, que ele precisava de uma mudança. E ele sentia que essa mudança aconteceria com o encontro que ele desejava ter com o mestre. E assim, Zaqueu vai tentar encontrar com Jesus, mas tinha uma multidão imensa ali. E ele sobe numa árvore. Ele era pequenininho, baixinho, não conseguiria ver Jesus. E ele tem a ideia de subir numa árvore bem grande para poder ver o Cristo. E aí, quando ele sobe, ele vê Jesus. E ele fica magnetizado por aquela figura, como muitos nos relatam, quem encontrou Jesus, que entra num estado diferente, realmente. Porque o magnetismo do Cristo é muito forte, é muito grande. E as pessoas ficam muito tocadas quando se encontram com ele. E Jesus diz, Zaqueu, desce dessa árvore que hoje eu vou me hospedar na sua casa. E aí começa o tititi das pessoas, né? Todo mundo dizendo, meu Deus, mas ele vai ficar na casa de um corrupto, né? Um cobrador de impostos. E até os discípulos ficaram chocados, sem entender como o Messias poderia ir na casa de uma pessoa de má vida, considerada de má vida, um corrupto. Em vez de se hospedar, como eles entendiam, na casa de pessoas, né? Que eles entendiam serem mais honestos. Sem entender que Jesus já havia dito que ele não veio para os santos. Eles vêm para os enfermos, né? Mas, enfim, Jesus vai à casa de Zaqueu e os discípulos ficam, nossa senhora, como assim? E aí, quando eles chegam, Zaqueu oferece uma refeição para eles, se senta ao lado de Jesus e dos discípulos e tem um diálogo que Humberto de Campos nos traz, que é muito importante para a gente. Que ele fala para Jesus, que ele sabe que ele tem sido um homem de vida reprovável. Ele sabia disso, mas que há muitos anos ele empregava o dinheiro dele de modo a representar um benefício para todos que o rodeavam. Por exemplo, ele dá um exemplo. Dizia que lá em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. E o que foi que ele fez? Ele organizou serviços de criação de animais e de cultivo da terra para que muitas famílias fossem ali buscar o seu trabalho e dali tirar o seu sustento de alguma forma. E Jesus, de uma forma linda, disse para ele, abençoado seja o teu esforço, Zaqueu. E aí, Zaqueu prossegue e diz, olha, Senhor, os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Ele se colocava como servidor de seus servos. E aí, Jesus diz, ah, Zaqueu, como eu me alegro com você, porque todos nós somos servos do Pai, e Zaqueu extremamente feliz, porque vivia sendo condenado por todos. Diz a Jesus, Senhor, eu estou tão feliz, eu estou tão feliz, que hoje eu vou repartir com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, eu vou indenizar essa pessoa quatro vezes mais. E aí, Jesus diz, bem-aventurado és tu, Zaqueu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. E aí, Zaqueu, super feliz, foi chamar os filhos para conhecer o Cristo. E nessa hora, começam os discípulos, né? Mas, Jesus, como é que o Senhor aprova esse rico mesquinho? O outro diz, ah, não, mas as riquezas não eram condenadas pelo Evangelho, por que não se hospedarem, né, numa casa humilde, sim, naquela casa toda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? E aí, perguntam para ele, poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? E aí, quando eles terminaram as perguntas, Jesus esclareceu, né? Vamos ler essa parte que é muito importante. Ele diz, amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior, a que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para a vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no corpo da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram uma moeda adorada ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e auxiliares de esforço a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à paz e do mundo. E aí ele diz, queridos amigos, ditosos são os que repartirem seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrem as suas possibilidades ao movimento da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Então, queridos amigos, Jesus nos deixa e a doutrina espírita nos deixa aqui uma lição que, independente de você ter posses, não ter posses, o que importa é o servir. É nos colocarmos à disposição do outro, nos colocarmos a serviço das coisas do Pai, que possamos compreender que somos apenas depositários dos bens que o Pai nos confia, seja é os nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, seja também os nossos bens, e que são talentos que o Pai nos oportuniza para o nosso progresso, para o nosso aprendizado, que possamos utilizar a oportunidade da nossa encarnação para crescermos, para evoluirmos, trabalhando sempre com muito amor, com muita caridade, porque como nos diz a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é porque ele sabia que para nós a prova da riqueza ainda é muito difícil, mas não é impossível quando nós trabalhamos o nosso coração com muita humildade, com muito amor e com muita caridade, e que a caridade, queridos amigos, possa iluminar as nossas vidas, os nossos corações e as nossas consciências, hoje e sempre, tá bom? Essa é a nossa reflexão, que Jesus abençoe a cada um que aqui se encontra, e que possamos nos ver muito em breve. Muita paz a todos!